Meu Deus, gente! Ele roubou na lei, gente, olha! Tá na mão dele! Ele despistou a gente aqui dentro, cara! Eu não acredito que a gente tá passando por isso de novo. A gente acabou de perder todas as lejas que a gente conquistou, gente. Então, essa pessoa... Se disfarçou! A gente conseguiu ligar pra pizzaria. Eles falaram que um treinador foi roubado. E foi agredido. Mas então, como é que a pessoa sabia que ia entregar pra cá e pegou o entregador no meio do caminho? Então, vai ver que ela tava esperando, que ela tava vendo o vídeo, não sei. Será que tava, tipo, dias? Enfim, a gente não sabe nem o que pensar. Eu liguei pra segurança, eles falaram que ninguém saiu. Então, quer dizer, provavelmente tá dentro do condomínio ainda. E agora? O que você vai fazer? Eu pedi pra eles fazerem ronda pra ver se acha alguém. Porque, assim, eles não fazem nada. A gente pede ronda, segurança, não sei o que. E eles não fazem nada. Mas, assim, é um desespero. Por quê? Não foi só uma leja. Foram todas. Gente, você sabe que é caro, né? Sim. Quantas lejas a gente tinha? Tinha umas sete, oito? Sete? Não, era mais. Era mais. São muitas lejas, gente. Entendeu? A pessoa... Imagina, se cada uma valer mil, tipo, oito mil reais. Mas não vale, né? Você falou que o garfo vale quanto? Acho que cinco mil. Aí, é muito dinheiro que a pessoa... E agora? O que a gente vai fazer, Ju? Cara, eu não sei. A gente espera. Será que é a segurança? Não. O quê? Deixa eu filmar aqui pra vocês verem o que tá acontecendo. E aí, otário? Hum? Tipo... Aí. Foi ele que pegou? Eu sabia, cara. Quem, pai? Eu juro. Reconhece? Quem, pai? E agora? Tá mandando a foto da nossa lei. Tá mandando a figurinha da figurinha. Mas quem que é? Devolve. Quem é você? Devolve agora. Eu não sei quem é, tá? Infelizmente sou eu. Não tem foto? Infelizmente sou eu. Eu quem? Eu quem? Eu quem? É um estranho. Não sei. Olha aqui, Rami. Cara... Quem pode ser? Tá vendo, Rami? Você não tá gravando a tela? Não. Eu tô gravando a tela. Mas pra você ver. Olha aqui. Infelizmente sou eu e Rino. Deixa o Rian filmar. Alguém é quem você deve dinheiro. Quem deu dinheiro? Quem deu dinheiro pra ninguém? Será que foi o cara que você... Aquele que a gente tinha comprado errado, você voltou lá e pegou o dinheiro? E ele ficou com raiva, né? Será? Mas como é que... É... Quem pode ter essas informações? Sabe por quê? Ele já entrou aqui no vídeo do Rian. Cadê? Pensou que sairia barato? Eu acho que é ele, pai. Eu já coloquei a segurança e toda a cricolomia atrás de você. Eles vão te pegar. Você vai ser preso. Finalmente. Tô pensando em rasgar todas as leis. Ele é maluco. Não. Olha o Gavi. O Gavi, Rian. O Gavi não. Ele tá pensando em rasgar o Gavi. Eu acho que o Gavi é mais caro, pai. É o mais caro. Olha só. Guilherme... Não faz isso. Vamos negociar. Agora vamos negociar. Negociar o quê, Júlio? Ele pegou tudo. Eu tenho opção. Eu não tenho opção. Quanto você me paga para eu não rasgar? Eu não tenho opção. Caramba. O Rian quanto vale? Tu falou que faz 5 mil só o Gavi. É. Acho que é. Acho que é mais. 500. Eu pago mil reais. Pra você me devolver. E eu não... Eu não registro queixa na polícia. Porque, né? Aham. Já é muita coisa. Mil reais. Não registra queixa. Ele vai sair limpo. Ele tá digitando. Cara. Que que é isso, cara? Ô, pai. Abaixa um pouco. Isso aí tá muito caro. Mil reais? O que tu falou? Só uma avaliação. Quem dá preço? Eu sou eu. Ele perguntou. Não. Mil, mil, mil. Você me perguntou. Quanto você quer? Fala logo. Pai, tipo... Mil. Sem rasgar. Sem rasgar. Isso aqui a gente tá ferrado. Porque tem muitas ouro. Olha só. Essa aqui é bronze, né? Gente, é muito difícil. A gente comprou mais duas. Mas eu acho que você não pega mais atrás dele. Não, mas eu vou perder. Ele não perdeu. Mas a gente ficou atrás dele. Foram mais de duas figurinhas que a gente comprou. Não. Sabe por quê? Porque ele tá ameaçando rasgar. Eu sei o valor das figurinhas que você me tomou. Tá vendo ele mesmo? E o dinheiro que fiquei no prejuízo. Que era rasgar. Você acha que você não deve ir? Não rasga. Por favor. Fala o valor. Que eu tenho dinheiro aqui em casa. Fala o valor. Julio, eu acho que você não deve ir. Não. Eu tenho que ir. Não é real. Olha aí. Cara, mas... Tá com o ódio de mim. Eu não fiz nada de errado. Foi ele que fez as coisas erradas. Entendeu? Foi ele que tava tentando vender a figurinha falsa. Foi eu. Entendeu? Tá. Ele tem que falar o valor. Só isso. Eu acho que você não deve ir. Mas ele tem que recuperar as leis. Fala o valor que você quer pra não rasgar. Não vale. Ele tem que recuperar as leis, mãe. Eu vou dar minha opinião se você não pagar agora aqueles dois mil que eu não vou. Dois mil não? Isso aqui não é dois mil não, pai. É, zero, zero, zero. Três. Tá bom. Eu te dou dois mil. Eu te dou. Dá o quê? E por essas leis eu quero mais... Três, né? Dá o cinco mil. Não vale, pai. Dá o cinco. O que eu vou fazer? Lembra aquele cheio falso aqui em casa? Ah, tá. Eu vou enganar ele. Pai, vai dar certo isso? Tudo bem. Tudo bem. Eu vou te levar os cinco mil. Mas tem que ser hoje. Onde você tá? Ouviu, Renan? Eu vou fazer isso. Cansa a rabo, meu. Porque a vontade maior é rasgar. Ele tá criando muito raiva. Então, tipo, você... Tipo, ele tá com raiva de mim. Ele tá criando muito raiva. Não vai mais, Lu. Se a gente tiver... Calma, mãe. Não, não. Calma, mãe. A gente vai dar o dinheiro falso. Esse cara tem um monte de número. Lembra um dia lá que ele botou um pix, botou outro, botou um número e ele... Deve ser aqueles até celulares descartáveis de bandido. Entendeu? Que luz ele joga fora, entendeu? Uhum. Tô fora do seu condomínio. Perto do hotel que tem do lado. Tá, ok. Fica aí que eu vou pegar o dinheiro e vou aí. E eu te entrego em mãos. Ou qual? E você me entrega no mesmo tempo. Calma aí. Ô, pai. Se você tem essa margem de casa, por que não manda a polícia pra ele? Não, mas aí ele pode rasgar, Luan. Se a polícia prender e rasgar, ele não adiantou nada. Eu quero a figurinha, entendeu? Então, ok. Eu vou pegar o dinheiro aqui e tô indo pra ir. Eu tenho esse dinheiro em casa. Ele perguntou se eu tenho. Eu tenho esse dinheiro em casa. Eu tô pegando e tô indo pra ir agora. Só que eu não tenho esse dinheiro em casa. É dinheiro falso. Mas vai ser dinheiro falso que você vai dar. Eu tenho falso. Sem gracinhas, tá? Então, eu vou ali no escritório. Eu vou pegar esse dinheiro. E a gente vai lá. Vai só eu e a Ana. Porque pode ser perigoso. Mas você quer que a gente ligue pra polícia? Não, não. Não faz nada. Porque ele pode tá ouvindo alguma coisa aqui e se ligar. A gente vai lá. Quando a gente voltar... Não, a gente vai lá e você filma. Vocês ficam aqui e tranca tudo em segurança, tá? Qualquer coisa vocês ligam pra portaria. Isso. A gente já volta com vocês, galera. Pessoal, a gente tá aqui perto do hotel. Mostra ali o hotel. Oi, gente. Ele falou que tá ali na rua depois do hotel. Não foi isso? É, numa rua depois. Fica com isso na mão já. Já estou com envelope aqui com dinheiro. A gente vai fazer uma troca rápida porque o dinheiro aqui não é dinheiro verdadeiro. É falso. Então, por isso que a gente vai ter que fazer uma troca rápida, tá? Quando eu parar, você já pega e tal. Tá. E a gente vai voltar voado pra casa. Uhum. Entendeu? E já chamar a segurança. É um pouco arriscado, mas... Sim, mas a gente não tem jeito. Senão ele tá ameaçando rasgar. É. Entendeu? Nossa, deserto aqui, hein? Mas aí eu vou dar o envelope e... E pega, né, gente? É, mas dentro do carro não é legal, né? Não, dentro do carro. Tu quer descer e correr risco? Meu Deus do céu, gente. Entendeu? Olha, olha ali. Ele tá aqui. Tá ali. Olha ali, galera. Olha ali. Gente. Preparado, mano. Tem que ser rápido que eu já vou voltar com ela. Oi, tá aqui o negócio. Trouxe a parada? Trouxe. Cadê? Cadê a LED? Cadê a LED ali? Cadê a LED? Cadê a LED? Cadê? Cadê? Me dá? Meu Deus, Júlio. Ele é um sujo. Sim. Ele é um sujo. Vai, amor. Vai. Vai se dar mal. Ele se deu mal, isso sim. Ele é um sujo. Ah, moleque. Conseguimos. Olha pro papel que ele colocou, olha. Gente, vamos levar pra casa, vamos mostrar pras crianças. Rápido, Júlio. Quando chegar em casa, a gente volta. Meu Deus do céu, gente. Conseguimos. Conseguimos recuperar. Conseguimos, galera. Graças a Deus. Graças a Deus. E a gente ficou com dinheiro falso pra ele aprender a ser otário, né? A verdade é essa. Porque... É isso. É isso. Vamos, vamos logo. Descer óbvio. Rápido. Vamos avisar pras crianças que a gente recuperou. A gente vai ficar felizes. Graças a Deus as figurinhas deles, né? É. Tua mãe saiu de escolha. Fez uma troca. Tua mãe fez uma troca. Cadê? O que é isso, meu irmão? A figurinha. A tua mãe fez uma troca. Ele tava... Ele... Acho que ele tava na maldade, né, amor? Mas aí, quando a gente chegou, a tua mãe deu, tirou e conseguiu. Graças a Deus recuperou. Mas ele levou o dinheiro? O que é que ele fez? Ele levou o dinheiro falso. Aí a gente trocou e saiu correndo, entendeu? Agora tá tranquilo. A gente foi até na polícia e falar... E cadê a figurinha, pai? A gente vai tá aí dentro. Aonde, pai? Cadê? Cadê a figurinha, Júlio? Vocês viram o rosto dele? Não. Você viu, mãe? Ele tava de bosta. Não, não vi. Tinha que ter filmado o rosto e agora, pai. Gente, não tinha figurinha nenhuma. E eu creio que tinha figurinha. Por que vocês não viram na hora? Porque a gente tava com medo, olha. A gente deu e saiu correndo. E agora, pai? Eu acho que a gente ia ficar lá. Cara, não sei, pai. E agora? Não sei o que eu fazia, cara. Eu não acredito, sério. Eu não acredito, pai. Cara, o que você manda aí? Olha isso, gente. Sério, eu não acredito. Pai, e agora, pai? Peguei o dinheiro falso, crente que eu que tava fazendo com ele. E acabou que ele não entregou a figurinha. Meu Deus do céu. Agora é a única saída, sei lá, cara. É a polícia. A gente nem registrou queixa, né? Porque a gente confiou nele. Mas eu tenho medo também da gente ser zoado de registrar queixa. Ah, qual que é a queixa? E ele ri da gente, né? Rambaram as nossas figurinhas. Eles vão rir. Sim. Porque é uma coisa que não... Mas, assim, eu pensei que ele ia... Não, não vai rir. É só falar que é invasão domicílio. Domicílio, entendeu? A gente tem que atender. Mas não dá pra ver o rosto deles. Estava todo tampado. Acabou que a gente veio lá agora. Cara, eu não tô acreditando que isso aconteceu. Sinceramente, cara. Porque a gente nem viu lá agora. Sim. Também não dava. Ele tava num lugar escuro, entendeu? Meu Deus. A gente ficou... Só tava nós dois. Vai saber se ele tava com mais alguém ali. Pra gente parar e ele roubar a gente ainda de novo. É, mas assim... No ruim, no ruim, pelo menos você não deu dinheiro de verdade pra ele, né? É, isso aí. Imagina se eu tivesse dado dinheiro de novo. Porque daquela vez eu perdi mil reais, não foi? Foi só isso? Acho que foi mil reais. Foi mil reais. Foi só isso? Não, eu lembro que foi mais, não foi? Foi dois do Pix, ou mil do Pix, eu não lembro. Sei que eu perdi o do Pix e o dinheiro vivo. Eu recuperei, né? Sim. Mas, cara, eu tô... Perdeu essa foto. Perdeu. É melhor voltar lá no lugar. Não, eu saí correndo. Agora ele não vai aparecer nunca mais porque você deu dinheiro falso. Ele deve ter saído correndo. Eu acho que agora o que a gente tem que fazer é ir na polícia e o que o Rian falou. Falar que ele invadiu a nossa casa. É. Que ele roubou as nossas coisas. A gente mostra a filmagem. Que ele entrou na nossa casa. Que ele pegou as legendes, entendeu? Já deve ter muita aderracia de pessoas que fazem isso. Eles devem estar sabendo já. É. Entendeu? É verdade. Mas, cara, eu fiquei... Eu tô muito triste, sinceramente. Porque eu crente que tinha recuperado as coisas... Gente, comenta aí se vocês têm alguma ideia do que a gente possa fazer. Porque a gente tá meio sem saber. Então comenta aqui. Cara, eu tô... Eu tô desapontado comigo mesmo, sabe? De ter feito isso, entendeu? Porque momento nenhum eu desconfiei. Você desconfiou? Vocês desconfiaram? Não. Tipo... Tipo... Assim... Eu sabia que era arriscado... Bota a chave do carro aqui, por favor. Aqui. Eu sabia que era arriscado. Entendeu? Só falta ser ele pra zoar com a minha cara agora. Isso não. Cortaria. Alô? Esse... Oi. É a segurança do condomínio. Fala. Vocês pegaram? Pegou o quê, pai? Pegou o quê, senhor? Acho que pegaram ele, né? Recuperaram? Recuperar as figurinhas. Tá bom. Eu tô indo aí buscar agora. Ele foi pra delegacia, é isso? Não, não. Beleza. Vocês fizeram bem. Vocês fizeram bem. Eu vou aí pegar. Ah, o motocryla vai trazer. Beleza. Tá. Tô aqui esperando. Tá. O quê, pai? O que aconteceu, ué? Então... Ele tentou entrar no condomínio de novo, pulando o muro e os crianças pegaram ele. O que eu tô atrás de novo? Acho que pra pegar a moto do motoboy, né? Pra sair. Mas ficou aqui... Ah, tá. Aí eles pegaram ele, chamaram a polícia. Aí eles lembraram da nossa ligação e antes da polícia chegar, eles pegaram as figurinhas. E conseguiu pegar todas? Conseguiu. Eles não sabem, mas eles pegaram a figurinha. E falaram alguma coisa do dinheiro que tava com ele? Não. Não falaram do dinheiro. Vai dar ruimzão. Provavelmente ele viu que era falso e jogou fora. É, pode ser também. Então ele tá preso e as figurinhas o motoboy vai trazer aqui. Caraca, qual que era a probabilidade da gente conseguir, gente? Nossa, eu tava aqui triste. Então é isso, gente. Graças a Deus. Agora vamos esperar o motocryl chegar aqui pra trazer. E hoje acabou. Vamos descansar aqui. Foi intenso. Foi intenso isso. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, Deus. Tchau, tchau.